Se você está iniciando na sua carreira em TI, deve saber que existem diversas áreas em que você pode atuar. Se ainda não sabe qual caminho seguir, esse vídeo é pra você. Hoje vamos apresentar as possibilidades e os desafios de uma área em constante crescimento dentro da tecnologia da informação e ajudá-lo a decidir se é a carreira certa pra você. Vamos falar sobre a área de mobile. Eu sou o Roger Santos e bora pro vídeo. A área de mobile, ou mobile, envolve o desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis como smartphones e tablets. Ela é uma das áreas mais promissoras em constante crescimento da TI, já que atualmente esses dispositivos são a principal forma em que as pessoas utilizam para acessar a internet e realizar as atividades do dia a dia. Para trabalhar com mobile, é importante ter conhecimento em linguagens de programação, especialmente as linguagens como Java ou Kotlin, Swift ou Objective-C, caso você tenha interesse em trabalhar com dispositivos nativamente. Ou você pode utilizar algum framework ou ferramenta para fazer desenvolvimento híbrido. Nesse caso, algumas das opções são React Native, Flutter, Ionic e entre outras. Também é necessário ter a habilidade de design de interface e a experiência do usuário. Um dos principais desafios da área de mobile é a constante atualização das tecnologias e tendências de mercado, o que requer a atualização constante dos profissionais. Além disso, é necessário lidar com as questões de compatibilidade e segurança dos aplicativos, que precisam ser atualizados regularmente. Por outro lado, a área de mobile também oferece muitas vantagens, como a possibilidade de você criar soluções criativas e inovadoras para problemas cotidianos. A grande demanda por profissionais capacitados é a possibilidade de trabalhar em empresas de diversos setores, como saúde, educação, finanças, entretenimento e muitos outros. As possibilidades são inúmeras. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a conhecer melhor essa área e as possibilidades que ela oferece. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo sobre TI. E também compartilhe com seus amigos que estão iniciando na área. E para você se aventurar ainda mais nas possibilidades da TI, vou deixar dois vídeos aqui na tela para você escolher um deles e continuar assistindo os vídeos do canal. É isso aí, abraço pessoal, até o próximo vídeo e happy coding!